Estamos na Semana Nacional do Trânsito, Antônio acabou de falar disso ali, né? Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito realizam atividades de conscientização e fiscalização para evitar acidentes. Na manhã dessa terça-feira, a Polícia Militar Rodoviária realizou uma blitz educativa na BR-259 em Governador Valadares e a reportagem acompanhou, tá aqui no telão, pode balançar. O trânsito no Brasil mata milhares de pessoas todos os dias. O Governador Valadares é a sexta cidade do Estado com o maior número de mortes registradas. Já foram quase 700 nos últimos 10 anos, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Uma das saídas apontadas pelas autoridades para que menos pessoas chorem perdas de parentes está na mudança de hábitos, o que vem pela informação e conscientização, foco da Semana Nacional de Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito iniciou na data de ontem, dia 18, e vai até o dia 25. É um programa que foi iniciado no ano de 1997, conta com a participação de órgãos municipais, estaduais, federais e da sociedade civil. Ele tem como slogan, no trânsito, escolha a vida, a fim de levar a conscientização contra a mudança de comportamento, a fim de evitar a questão de sinistro e trânsito e automaticamente preservar a vida humana. Uma blitz na BR-259, no posto da Polícia Militar Rodoviária, é uma das atividades realizadas durante a semana. Tratam-se de ações em pontos estratégicos. Tem motorista que às vezes falta passagem que não pode, que tem vício aí, então isso aí é acidente na sede, entendeu? Então, por causa disso, isso aí também é muita tragédia, entendeu? Às vezes tem um que está conduzindo o caminhão, toma a cervejinha, né? E sai e não funciona, aí não dá certo, né? Essa iniciativa acontece há 26 anos, desde a criação dessa campanha, isso lá em 1997. Nessa Semana Nacional de Trânsito, há uma intensificação ainda maior por parte de todas as instituições, estadual, federal e também municipal, que atuam na prevenção, no combate e também no socorro a acidentes de trânsito. A nossa grande preocupação está na questão da prevenção, por conta de, às vezes, excesso de velocidade, às vezes, dirigir embriagado. Nós fazemos esse trabalho de prevenção, mas, infelizmente, a gente depara com esse tipo de situação e aí, obviamente, a Polícia Militar Rodoviária toma as medidas legais, conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro, mas é importante, cada vez mais, despertar os riscos que tais condutas desviantes podem ocasionar no trânsito urbano e rodoviário. Tem duas situações, no centro da cidade, que seriam os motociclistas e as bicicletas, que é o maior número de acidentes que a gente atende. E também, nas rodovias, são os caminhões e os carros, que, infelizmente, não é feito uma manutenção adequada dos veículos. A gente fala que a viagem começa antes de sair de casa, que a forma de prevenção seria a manutenção dos pneus, a direção do carro. De acordo com a assessora de educação para o trânsito de Governador Valadares, o número de veículos na cidade cresceu muito, principalmente de motocicletas, motivo para redobrar a atenção e não aumentar uma estatística de acidentes, que já é alta na região. Em Valadares, nós temos um número de 154 mil veículos emplacados em Valadares. Desses veículos, 65 mil são automóveis, na categoria de automóveis de passeio. Os outros, 59 mil, são de motocicletas. Nós estamos tendo muito acidente com pessoas na direção de moto. E a gente pede um cuidado todo especial, porque a vida é um minuto. Eu ando o mais devagar possível, porque o trânsito, na verdade, em Valadares, eu acho que começa o erro desde os pedestres. Às vezes, tem uns pedestres, a gente está passando o corredor, eles atravessam na frente. Você está andando de motoca, vem uns carros acelerando atrás, que falta te levantar, você para cima, você tem que jogar para os cantos para não ser atropelado. Entendeu? Então, eu acho que está faltando essa educação dos próprios cidadãos, entendeu? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar a sinalização, tem que respeitar tudo direitinho. Isso é importante, né? Consciência cidadã, né?